Aí, ué! Oh mama, tá falando que um dia eu vou voltar Oh mama, tá falando que um dia eu vou voltar Aí, vambi, vim assim, tô lá com uma bolinha Onde o mar vai conseguir, eu vou ajudar aqui Vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé Vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé Vamos na fé, vamos na fé Minha mãe falou, meu filho, pare, não me transar Essas companhias um dia vão te deixar Aguentei, babulo, na cadeia ouvi parar Agora tô perdido, não sei quem vai me tirar Que nesse meio lá, tô a passar mal Dormir a catar na lasca que não tá chegando Vem cá, vem eu pensando Vem cá, vem eu pensando J'tou a refletir Tudo que falavas, agora tô acendi Oh mama, tá falando que um dia eu vou voltar Tu me perca Ei, vambi, vambi, vambi Tá falando que um dia eu vou voltar Ali tão difícil assim, solado por favor tem mim A trama vai conseguir, que Deus ajuda aqui Vamo na fé, vamo na fé, vamo na fé Vamo na fé, vamo na fé, vamo na fé Bandalixana, o suor tá contando Vamo na fé, vamo na fé, vamo na fé, vamo na fé Ó o meio vai partir, a verba 1. 1. 1.